O que que acontece agora? O que que acontece agora? Olha aí, perfeito! Bato, sem nota! Ô meu parceiro, nesse certo momento, não tem ajeitinho mesmo. É a voz de camarade 3, pode ser? Música de número 1! Quem gosta de bater na palma e grita, quem não gosta, pode ganhar. Música de número 1! Ô seu Zera, cê tá tocando o ladão, cê tá tocando cestadinho. Ó, galera do camarade, eu sou negra também Pra vocês assistirem ao vivo, né, vai pegar um replay aí o pessoal de casa Mas aqui, ó, quando vocês estão aqui, vocês lembram aqui que o Toro fez uma saída Jogo lá e tinha o ovo de lá Se torna pro achado, meu irmão, pra esse menino aí é café, é almoço, é jantar Ele não tá meio curuado E esse aqui é o Brasil, quando o mundo indica esse aqui, olha gente, esse aqui é o esporto afinal Ele vai botar aqui, ó O Otário Olá, gente, supermercado Rapaziada aí, da Crínica Monal, de comer as coisas por aí, é almoço, pode É almoço, é almoço, é almoço, é almoço, é almoço, é almoço, é almoço É almoço, é almoço, é almoço, é almoço Eu vou chegar pra vocês, já estão no canal, já estão em casa Mais um episódio novo no roteiro Vão a Pedro, você está aqui no carro Eu vou a pegar, eu vou a pegar Ele não quer committing,mnada, é almoço, é almoço, é almoço Mãe, a Ariel Carlos, só para competir na cela Maravilha, não é almoço, é almoço, é almoço, é almoço, é almoço, é almoço Lugam maravilha, né almoço, assalila, ofensse, afirma Maravilha, do tropa Maravilha, do pr Reddit, de novo Música Dia 10 Que se luta curar o seu Deus, eu passo aos céus Tá na sua mão, Dória Vem a gente dar um abraço para as meninas da Peda da Miga A gente fala o Padre da Rafa Eu sou o Padre da Rafa E isso, eu a gente agradeço Se eu sou a gente assistiału na Peda da Miga Vem meu braço! Entra aí! Diga! Eu sou o Padre do Palavra, o Zambis, o Espírito da Mulheres Não consigo pegar o Cari! Eu sou o Cadre do Cari! Eu sou o Cadre do Cari! Eu sou o Brasil do Cari! Eu sou o Cadre do Cari! Você está no Brasil! A CIDADE NO BRASIL É um turno que tem vítima no fomeiro brasileiro, nunca teve uma parada sequer. A abertura morrer nos campos, olha! A galera da Fazenda, Santa Fe, com o movimento de gado, vai olhando ali agora. Agora, a gente extravoidora, como é que tem as coisas por aí? Que se curam da piada. A senhora da Fazenda do Agro Chaves, a noite de local, tem como é que tem as coisas por aí? Espaço da Mário do Temer! Rodeio! Alô! Não, que milição do vestido! Terem trazendo o José do Ano de Fora, que era uma disputa! Não! Não, 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 não! Picotas do Ano de Fora, que era uma disputa! Picotas do Ano de Fora! Eita! Picotas do Ano de Fora! Coloque uma disputa! Secação do Ano de Fora! Secação do Ano de Fora! Secação do Ano de Fora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL